Oi galera, começando mais um papo de Cisa de mim aí, mais um webinar, vocês dizem aí a correria e o atraso, eu peguei um trânsito vindo aí de São Paulo e foi uma correria enorme para chegar aqui, o Anderson está fazendo os ajustes aí, então vou passar alguns recadinhos, primeiramente, era para ter sido hoje, mas ainda está em tempo, o nosso site do Papo de Cisa de mim, ele vai entrar no ar, eu vou deixar o link aí no nosso... Então, já está aí, aí quem quiser procurar o Papo de Cisa de mim lá no Facebook, e para vocês também, e a gente já está com um grupo formado lá no Meetup, e a gente já está falando com algumas empresas para, em setembro, a gente começar os nossos Meetups presenciais, e, obviamente, seguindo a mesma linhagem do Papo de Cisa de mim, não só questões de tecnologias, mas questões de desenvolvimento de carreira, coisas que possam melhorar, não só tecnicamente os profissionais, mas que possam melhorar a sua competência comportamental, que muitas empresas aí analisam em seus colaboradores. Então, seguindo aí o nosso, como eu havia postado, esse é um, envolve tecnologia, envolve competências comportamentais, já um bom tempo eu venho acompanhando esse profissional que está conosco, para falar de microexpressões faciais, expressões do corpo, é um mundo, assim, eu conheço muito pouco, né, mas conheço essa pessoa que vou apresentar para vocês, que é o meu amigo Anderson Tamburim. O Anderson aí tem uma larga experiência no mundo da segurança da informação, vou deixar até a pergunta no ar de, tipo, como ele migrou para essa área de microexpressões, né, porque conheço ele há muito tempo, foi uma das pessoas que me ensinou esse mundo mágico do Linux aí, tive o prazer de trabalhar com ele, então, e já desde já agradeço o, de ter aceito esse convite, e espero que as pessoas que estão aí online, possam dizer de onde estão ouvindo a gente, eu sei que tem um amigo que também é da área de segurança que está aí nos ouvindo, que é o Eduardo Serrano, então, eu vou passar a palavra para o Anderson Tamburim, espero que vocês aproveitem esse webinar, quem estiver online, quem não estiver online, que for assistir depois, deixarei aí os contatos e os e-mails, para que vocês possam tirar suas dúvidas. Anderson, é com você. Beleza. E aí, pessoal, todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo o Elezinha, dá aí um joinha, só para eu saber, antes da gente começar, tenho certeza que todos vão poder aproveitar as informações que eu vou passar aqui da melhor maneira possível. Só comenta aí para mim se está tudo direitinho aí na... Galera falando de onde veio... Tudo certo. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao convite do meu amigo Cristiano. Como ele falou, a gente já se conhece de longa data, várias noites varando no data center aí, congelando. Então, foi uma época bem difícil e de bastante aprendizado, né? Então, eu estou achando super legal essa iniciativa de poder disseminar a informação, o pessoal da comunidade, acho que isso é importantíssimo, poder sempre disseminar a informação de qualidade entre as pessoas. Eu tenho aqui, hoje, para vocês, um pouco do que seria esse mundo que é a comunicação não verbal, principalmente das microexpressões faciais. Por que é tão importante você saber como conhecer sobre a codificação científica da face humana, que benefícios que vocês podem ter, principalmente que tipo de resultado pode ter você ao dominar esse conhecimento, aprimorar sua inteligência emocional, sua inteligência social. Estava até brincando com o Cristiano quando ele me convidou, que eu falei para ele que o pessoal de TI não gosta de conversar com seres humanos, não sabe interagir e depois não entende por que ganha pouco. E depois não sabe como correr atrás aí do prejuízo. Então, eu tenho aqui algumas coisinhas, é claro que é somente uma pincelada, né? Não teria nem como nós irmos muito adiante num bate-papo aqui. Primeiro de tudo, eu quero deixar aberto aqui para quem tiver perguntas, já poder fazendo aí as perguntinhas. Eu vou tentar ir respondendo conforme eu vejo aqui, né? E depois a gente vai indo um por um aí, tentando responder as dúvidas de cada um. um bate-papo informal, bem descontraído. E vamos lá. Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês aqui uns slides para a gente poder ir seguindo, depois eu volto aqui para voltar a falar com vocês, ok? Então, eu vou compartilhar aqui na tela os slides, vocês me dizem se estão vendo, ok? Ok. Ok. E aí? Apareceu para vocês, hein? Se puder dar um... Também está ok. Você está ok? E aí, pessoal? Tudo belezinha? Bom, então vamos vamos seguir falar sobre o que são as microexpressões faciais e algumas informações. A ideia é que vocês já saiam daqui hoje sabendo alguma coisinha. Importante deixar claro esse aprendizado, né? Então, antes de mais nada, meu nome é Anderson Tamborim. como o Cristiano falou, eu sou especialista na área de segurança da informação, já estou atuando há pelo menos 16 anos nessa área. Hoje eu sou CEO fundador do Social Intelligence Group, uma empresa focada na consultoria e treinamentos tanto de linguagem corporal quanto de microexpressões faciais. Eu faço parte de algumas organizações internacionais. Eu sou especializado em codificação científica da face pelo Instituto Paul Ekman International, pelo Instituto Freitas Magalhães International, que são os dois maiores nomes hoje que diz respeito à análise das microexpressões faciais. Hoje eu faço parte do START. START, ele é o Consórcio Nacional Americano para o estudo da ameaça terrorista e a resposta à ameaça terrorista global. Então, eu tenho acesso hoje ao banco de dados dele, onde eu estou desenvolvendo um projeto para identificação de perfis agressivos através da análise da expressão facial da emoção. Hoje, basicamente, o meu trabalho é ajudar as empresas tanto na parte de prevenção quanto investigação de fraudes internas, fazendo todo o desenvolvimento de investigação, ajudando na parte forense, e também nas equipes de compliance anti-fraude, principalmente para identificar perfis de indivíduos que estão propensos ao ilícito. Então, através de alguns conhecimentos de entrevista científica, é possível você identificar pessoas que tenham uma maior probabilidade de se inclinar e cometer um ilícito dentro da empresa. Quando a gente fala de ataques de insiders, de engenharia social, muito se pensa somente no que eu chamaria de as ameaças oportunistas, que são pessoas que se aproveitam de alguma brecha ali oportuna para ganhar acesso e cometer uma fraude, quando, na verdade, a maior parte dos fraudadores, a maior parte das pessoas mal intencionadas, elas já são residentes, elas já são parte da sua superfície de ataque corporativa e elas são um mal iminente. Então, o meu trabalho hoje é tentar ajudar esses gestores tanto a preparar para responder emocionalmente melhor a sua equipe, quanto também para identificar esses possíveis elementos perigosos que podem vir a causar um dano maior na sua corporação. Então, quando nós falamos de comunicação não verbal, inevitavelmente, nós acabamos caindo em uma das principais e mais controversas situações, como nós falamos da análise do comportamento humano, o impacto desse comportamento, que é a detecção de comportamento dissimulativo, a detecção das mentiras através da comunicação não verbal, das expressões faciais, da linguagem corporal, é algo que sempre chama bastante atenção e as pessoas têm bastante dúvida com relação a isso, será que é algo verídico, será que isso é fantasioso, então, isso acaba sendo perpetrado principalmente porque existem pseudo-especialistas que acabam divulgando informações incorretas e você vê isso com bastante frequência. Inclusive, ontem, eu estava postando num site que é bem conhecido, as pessoas lá estavam postando informações incorretas e dizendo que era de cunho científico quando na verdade não passa de alguns achismos pseudo-científicos. Se não é algo que é comprovado cientificamente com resultados observáveis através do método científico comprovado por estudos feitos de maneira apropriada, você não pode sair por aí disseminando falando que é algo que é verdadeiro. um dos principais e garanto que todos aqui que gostam desse tema já foram atrás já ouviram falar é dos chamados IQs os IQs que são os especialistas falam que se você estiver conversando com uma pessoa ela olhar para a diagonal superior direita ela está reconstruindo uma imagem se ela olhar para a diagonal inferior esquerda ela está reconstruindo uma imagem não sei o que isso na verdade não passa de pura balela ok então próxima vez você ver alguém falando algo disso como se fosse algo sério pode ter certeza que essa pessoa não é digna de você confiar em mais absolutamente nada do que ela está falando porque isso não tem comprovação científica e pelo contrário todos os trabalhos feitos de maneira séria inclusive com publicação no APS Journal que é Apply Psychology Society à Sociedade de Psicologia Aplicada você pode ver que não existe nenhuma conclusão então é a mesma coisa que eu falar assim isso aqui serve para todos mas não serve para todos ok então é complicado principalmente quando você fala de algo relacionado ao comportamento humano onde você precisa levar em consideração determinadas condutas comportamentais para que você possa chegar ao fim de uma investigação onde o meu trabalho ou vai ajudar alguém a colocar um colaborador fraudulento em uma em um processo judicial ou ser desligado da empresa eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar é muito fácil esses pseudoprofissionais ficarem arrotando essas essas ciências homeopáticas na internet quando eles não respondem a nenhum tipo de autoridade pelo que eles estão dizendo então aí é muito fácil você ler um livro de como identificar um mentiroso e sair falando as neiras por aí então é preciso tomar muito cuidado quando fala principalmente de observar a conduta desonesta isso que é algo que você já já deve começar a pensar sobre a identificação da mentira por que que não se diz mentira que a mentira é um termo guarda-chuva tanto nós temos aí a omissão dissimulação todo o conjunto de fatores que são responsáveis pela dissonestidade eles acabam entrando dentro do guarda-chuva da mentira vocês tem ideia de quantas mentiras vocês ouvem todos os dias desde o momento que vocês acordam e escovam os dentes vão para o trabalho e chegam em casa você tem ideia de quantas mais ou menos vocês escutam o dia todo coloca o número aí no chat para a gente ver quantas vocês acham que vocês escutam todos os dias levando em consideração que hoje nós tivemos o pronunciamento da da presidenta ex-presidente essa esse valor aí exponencialmente num dia normal quantas vocês acham que vocês escutam aí pode colocar o Vitor colocou 100 a Débora colocou mais que 100 interessante as pessoas estão bem próximas 300 Alexandre poxa Alexandre estão judiando de você hein bom em média estudos da Universidade de Harvard comprovaram que nós ouvimos cerca de 200 mentiras todos os dias desde o momento que nós acordamos em todos os meios de comunicação nós ouvimos cerca de 200 mentiras quantas mentiras agora vocês acham que vocês contam no mínimo todos os dias mentiras grandes você disser que nenhuma já vai que está começando com a primeira do dia coloca aí quantas vocês acham que vocês contam todos os dias bom uma o Cristiano é um rapaz super honesto ele contou uma e mais uma agora bom estima-se que o o cidadão average né ele conte cerca de quatro grandes mentiras todos os dias quando nós falamos de quatro grandes mentiras poxa Vitor você está complicado hein amiguinho já está está meio exagerado aí então nós contamos cerca de quatro grandes mentiras todos os dias quando nós falamos de grandes mentiras não necessariamente significa que nós estamos contando algo que prejudique as pessoas que seja maléfico mas por exemplo uma das mentiras principais contadas no ambiente corporativo é aquela de ah seu e-mail foi para a caixa de spam ou então quando o gestor liga fala poxa estava sem sinal ou então quem gosta de viver mais perigosamente né aquela nossa amor esse vestido ficou lindo então é nós contamos pelo menos quatro grandes mentiras todos os dias o problema é que as mentiras elas elas destroem nossa nação né as mentiras elas enfraquecem nosso país nossa sociedade elas enfraquecem a maneira como nós lutamos todos os dias para ter uma vida melhor e em algumas situações as mentiras elas cobram seu preço em vidas né como nesse caso aqui que ficou é sendo divulgado onde um avião com 150 pessoas cai no sul da França o que um Airbus ele ia da Espanha para a Alemanha e na investigação encontrou que o copiloto da German Wings ele escondeu de maneira consciente que ele sofria de depressão e ele tinha tendências suicidas então num ápice da da emoção da depressão ele tomou o controle da aeronave e causou um acidente então vocês podem ver que se houvesse uma observação mais criteriosa da expressão facial das emoções dessas pessoas uma tragédia poderia ter sido evitada acontece que a mentira ela é algo inerente aos seres inteligentes por assim dizer e ela tem uma uma função meio que de ajuda no desenvolvimento social dos indivíduos por exemplo aqui nós estamos vendo não sei se vocês conhecem Coco Coco o gorila e o gatinho dele ele adora gatinhos e tem um gatinho de estimação e o gorila Coco ele foi ensinado pelos tratadores a linguagem dos sinais Libra para se comunicar com ele você pode encontrar até vídeos do gorila Coco mandando uma saudação para os seres humanos dizendo como nós somos estúpidos por destruir a natureza você pode ver que ele é um animal bem inteligente então um belo dia os tratadores chegaram na jaula do Coco que a pia havia sido arrancada da parede e jogada do outro lado quando os tratadores chegaram para o Coco e perguntaram para ele o que havia acontecido o Coco respondeu através dos gestos da linguagem de sinais que o gatinho dele havia arrancado a pia da parede e jogado do outro lado vocês podem ver que o Coco mentiu descaradamente ao acusar o pobre gatinho de ter feito a bagunça então você pode ver que mesmo um animal que nós poderíamos dizer que é irracional por assim dizer ele já sabe os benefícios de uma mentira bem contada e isso começa quando no ser humano? então isso já começa bem jovem um ano eles já começam a chorar para atrair a atenção dos adultos e quando eles percebem que ninguém responde eles param olham e começam a chorar novamente então o choro fingido aos dois anos eles já são já aprendem a dissimular aos quatro anos eles já são os mestres do encobrimento aos cinco as crianças já mentem descaradamente principalmente eles manipulam através da adulação quem tem filho sabe muito bem como é aquela carinha que chega pedindo com aqueles olhinhos então sabe como adular e conseguir as coisas do papai aos nove anos eles já são o mestre da omissão e eles vão omitir qualquer coisa errada que eles possam perceber que pode trazer um problema a eles e na faculdade estima-se que os adolescentes mintam para as mães em uma a cada cinco interações que acontecem então você pode ver que isso vai evoluindo e vai se tornando gradualmente maior as pessoas elas vão desenvolvendo métodos mais sofisticados de mentira ou não ou eles vão simplesmente perdendo o medo das consequências que podem acontecer bom então nós estamos meio que atolados no que alguns estudiosos chamam de sociedade pós-mentira porque quando nós estamos convivendo diariamente com comunicações fraudulentas inclusive no meio digital vendedores picaretas que vão tentar empurrar qualquer tipo de tranqueira em cima de você para ter algum lucro redes sociais com todo tipo de pessoa que tenta forjar perfis e tenta se passar por outras para se beneficiar de alguma maneira e políticos corruptos que tentam a todo custo ganhar sua confiança ganhar seu voto para que eles possam perpetrar atividades fraudulentas e criminosas então eu diria que nós estamos navegando as cegas no lama-sal isso pode parecer meio que bem problemático e meio que sem solução mas eu diria que sim existe uma solução existe uma maneira de nós conseguimos nos respaldar em alguma forma de garantir nossa integridade das pessoas com quem nós convivemos e ela acontece justamente através da nossa comunicação não verbal e o nosso cérebro ele já é equipado com algumas ferramentas que ajudam com que nós possamos identificar de alguma maneira esse comportamento dissimulativo desonesto vou falar um pouquinho então para vocês isso aqui seria uma representação simplista do cérebro nós somos guiados por três de cérebros distintos que controlam funções específicas do nosso comportamento então nós poderíamos dizer que lá na base do cérebro onde fica o hipocampo tálamo o hipotálamo a amígdala nós temos o nosso sistema límbico o sistema límbico que é recebe esse nome né do grego limbus limbus que significa marginal da margem então na margem do nosso cérebro inferior nós temos o nosso sistema límbico nosso sistema límbico ele é responsável pela nossa resposta mais primária mais visceral emocional tanto que ele é chamado de cérebro réptil por que cérebro réptil porque ele é responsável por uma das reações e a resposta mais primitiva inclusive em seres que tem uma resposta emocional bem limitada que são os répteis é de lutar ou fugir né o sistema de luta ou fuga ele é responsável pelo nosso mecanismo de sobrevivência mais mais primitivo e mais instantâneo logo acima nós vamos ter o nosso córtex pré-frontal o córtex pré-frontal ele é a parte do nosso cérebro responsável pela validação das emoções então quando nós sentimos uma emoção verdadeira é originada tanto pela uma resposta do nosso sistema límbico quanto de um gatilho os chamados gatilhos aprendidos que são responsáveis por uma resposta emocional então o nosso córtex pré-frontal é responsável pela nossa resposta e validação emocional e por fim no topo do nosso cérebro nós temos o nosso neocórtex o neocórtex ele é chamado de cérebro o cérebro humano ou como muitos preferem do cérebro mentiroso que ele é o cérebro responsável pela nossa racionalização então mecanismos de conta processamento ele acontece no nosso neocórtex ele é chamado de cérebro mentiroso porque toda toda vez que nós tomamos uma decisão conscientemente ela é gerada no nosso neocórtex porém as nossas emoções nossas expressões sociais elas são geradas em um nível bem mais baixo que é no nosso sistema límbico e nosso córtex pré-frontal seria equivalente ao neocórtex lá em cima ser o nosso user interface e o nosso sistema límbico é o assembler que programa nosso hardware é o nosso sistema límbico ele responde em cerca de 14 milissegundos enquanto o nosso neocórtex o nosso cérebro mentiroso ele responde em cerca de 139 milissegundos então você pode ver que o nosso cérebro réptil nosso sistema límbico ele tem uma resposta 10 vezes mais rápida do que a nossa mente consciente portanto é por isso que primeiro nós vamos sempre responder emocionalmente e depois é que nós podemos validar essa emoção e responder conscientemente porém até aí as suas expressões faciais já foram geradas sua linguagem corporal já foi gerada seus gestos microgestos já aconteceram então é por isso que as nossas emoções são um terreno tão fértil para a observação comportamental porque é muito difícil conseguir controlar os impulsos do nosso córtex pré-frontal e do nosso sistema límbico muitos do que estão aqui eles já devem ter assistido a série de TV Light Me trouxe essa primeira introdução ao que são as microexpressões faciais a linguagem corporal e como elas podem ser utilizadas em uma investigação comportamental aqui nós temos as sete emoções chamadas universais que são a felicidade o desprezo o nojo a raiva a tristeza o medo e a surpresa cada uma dessas emoções elas se remonstram na face das pessoas da mesma maneira independente da cultura vamos falar um pouquinho disso aí mais pra frente só pra nos darmos uma breve pincelada então quando nós falamos das microexpressões faciais elas são um pouco diferentes das expressões faciais é muito comum também se ver por aí falando-se das microexpressões fossem uma expressão facial completa que aparece na face da pessoa como nós estamos vendo aqui nessa imagenzinha na verdade as microexpressões elas são bem diferentes disso e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que se trata as nossas emoções elas são importantíssimas no nosso dia a dia porque muito do que nós fazemos ou deixamos de fazer ele acontece devido ao que nós gostamos ou deixamos de gostar então imagine que se você viver sem emoções seria como se você comesse o mesmo prato todos os dias que tem o mesmo gosto e você não consegue distinguir nenhum dos ingredientes as emoções elas são o tempero que dá sabores a nossa vida então elas tem essa função também protetiva porque através da observação do comportamento dos outros indivíduos nós podemos identificar pessoas que podem ser ou não uma ameaça a nossa integridade física por exemplo se você está andando na rua você vê uma pessoa mal encarada você já toma uma atitude um pouco mais defensiva ao cruzar com aquela pessoa você já não não passa tão tão desprotegido então as nossas emoções elas têm um caráter bem protetivo elas ajudam a identificar pessoas que podem ser uma ameaça real imediata então imagine como se você tivesse um scanner de ameaças que fica o tempo todo buscando pessoas que podem ser um amigo ou podem ser um inimigo porque o nosso sistema límbico nossa reação de luta ou fuga ela tem uma única função bem específica que é manter você vivo então sempre que você tem medo de algo você tem medo de algo que possa fazer com que você morra então é importante sempre prestar atenção no nosso nosso comportamento emocional mas agora respondendo de fato a pergunta primordial mas André você está falando de microexpressões o que são microexpressões de fato o que elas são primeiro de tudo as microexpressões faciais elas são movimentos de músculos da face e elas são muito rápidos porque acontecem em cerca de um quinto de segundo a maior parte das microexpressões faciais ela acontece entre um terço a um quinto de segundo dependendo da intensidade emocional do gatilho que ativou aquela emoção a sua microexpressão ela é o estado mais embrionário de uma emoção então quanto maior a intensidade emocional do evento ocorrido maior e mais intensa vai ser aquela microexpressão facial na face da pessoa elas acontecem principalmente quando a pessoa ela tenta seja conscientemente ou seja inconscientemente esconder um sentimento então nós podemos dizer que as microexpressões faciais elas são um vazamento emocional que acontece no rosto humano porque quando você quer que alguém veja que você está com raiva a sua expressão facial de raiva vai acontecer naturalmente para que você demonstre aquela sua intenção pretensão as suas reais motivações naquele momento quando você não quer que as pessoas percebam que você está com raiva é aí que a microexpressão irá acontecer porque ela pode acontecer como um pequeno espasmo muscular na sua face em momentos diferentes em músculos diferentes de acordo com a intensidade com o evento que você está enfrentando emocionalmente naquele momento é muito importante frisar isso porque existem pessoas que simplesmente não querem entender isso eu acredito ou elas se fazem de tontas principalmente esses pseudo especialistas é que as microexpressões faciais elas não são prova de que alguém está mentindo não existe uma única microexpressão facial que seja um indicador universal de mentira o que as microexpressões são elas são sinais de emoções e é por isso que elas são tão confiáveis para que você detecte mentiras porque imagina a seguinte situação você encontra com aquela pessoa no trabalho e ela diz que está muito feliz que você tenha sido promovido e nisso você vê uma microexpressão ali de desprezo no rosto daquela pessoa vamos ver mais ou menos como identificar isso então naquele instante a pessoa ela está sendo desonesta porque ela não está de fato feliz e ela está mostrando uma expressão facial que não é congruente com o que ela está dizendo com as palavras dela então naquele momento naquela situação uma microexpressão facial de desprezo ela é um sinal confiável de mentira porque se a pessoa estivesse feliz de fato você veria um sorriso sorriso verdadeiro ou uma microexpressão de felicidade quando a pessoa ela quer dizer que ela está muito feliz nós provavelmente deveríamos ver um sorriso que é um sorriso de Dushan nós vamos falar aqui um pouquinho que é um sorriso verdadeiro então nesse contexto nessa situação uma microexpressão de desprezo ela é um sinal confiável de mentira porém a microexpressão de desprezo não é um sinal de mentira ela é somente naquela situação bom eu vou mostrar para vocês aqui como identificar três emoções básicas que são elas a felicidade a microexpressão de felicidade de contentamento vou falar um pouquinho sobre o sorriso de Dushan e vou falar também mostrar dois sinais que podem ser usados para identificar também uma microexpressão de desprezo e uma microexpressão de nojo ok então vamos lá felicidade que é a emoção mais procurada nós vivemos para buscar emoções positivas e diminuir a experiência das emoções negativas ao contrário do que muitas pessoas procuram quando buscam por uma microexpressão de felicidade ela é diferente do sorriso completo largo a microexpressão de felicidade ela acontece quando ambos os cantos dos lábios eles são levantados na mesma intensidade na mesma velocidade na mesma altura e eles baixam também na mesma intensidade na mesma velocidade e na mesma altura é importante que uma microexpressão de felicidade ela deve ser sempre simétrica porque quando ela é assimétrica ela é outra coisa inclusive é uma das maneiras de você identificar se uma uma microexpressão facial é verdadeira ou falsa é a assimetria dela aqui nós temos um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês do que é uma microexpressão de felicidade genuína isso aqui é uma gravação feita durante um programa de TV onde esse senhor aqui ele estava aguardando para falar e o apresentador estava elogiando ele falando as qualificações dele então por estar ali ele não queria demonstrar a felicidade dele com aquele elogio então ele tentou conter uma microexpressão de felicidade então aqui nós temos um exemplo perfeito de como seria olha só que interessante vocês vão ver aqui é uma microexpressão de felicidade então vocês podem ver que é bem sutil as microexpressões elas são catalogadas em uma escala de intensidade que vai de A que é um traço da emoção até o E que é a contração extrema máxima do músculo da face aqui no caso quando nós estamos falando de uma microexpressão de felicidade que acontece nos lábios nós estamos falando da ativação do músculo zigomático maior o músculo zigomático maior que ele vai do canto dos ângulos dos lábios até o osso zigomático que fica na bochecha então eu vou pausar aqui bem no momento em que acontece a microexpressão de felicidade que é aqui olha só aqui é o auge dela podem ver que os dois cantos nós temos um sorriso quase igual o da Mona Lisa mas nós podemos ver que essa pessoa sentiu um leve contentamento no seu córtex pré-frontal e aqui ele mostra de novo onde ele tenta segurar novamente essa microexpressão de felicidade bom a felicidade ela é uma ela é muito simples de ser observada porque a maior parte das pessoas conhecem um sorriso porém então agora você sabe que um indicador confiável para saber se uma expressão de felicidade é verdadeira é a simetria aqui nós temos uma representação de dois músculos que são utilizados no sorriso verdadeiro que é o sorriso de Dushan aqui nós temos a unidade de ação 12 todos os movimentos faciais eles são codificados através de action units que são as unidades de ação através de um guia científico criado pelo doutor Paul Ekman e pelo Wally Freezing em 1964 chamado facial acting coding system o facial acting coding system ele consegue codificar cientificamente através de unidades de ação todos os possíveis movimentos da face e expressões faciais então hoje nós temos catalogadas mais de 10 mil expressões faciais distintas dessas 10 mil nós temos 26 micro expressões universais para 7 emoções básicas quando nós falamos das 7 emoções básicas que são felicidade desprezo nojo raiva tristeza medo e surpresa nós devemos imaginar essas emoções como se fossem as cores primárias que podem ser combinadas dando origem a emoções secundárias como por exemplo outras emoções que também são universais que são por exemplo a inveja o orgulho né é a arrependimento a culpa então porém essas emoções elas não têm é representações universais universais na face então é por isso que essas 26 micro expressões dessas 7 emoções são tão importantes e aqui nós temos do lado direito na unidade de ação 6 o músculo orbicular dos olhos que é responsável pela contração levantamento da bochecha durante o sorriso verdadeiro então quando você vê um sorriso verdadeiro um sorriso largo nós vemos ele através dos olhos a outra emoção também que é muito fácil de ser observada na face é o desprezo vocês podem ver aqui o lado esquerdo somente um dos cantos dos lábios é levantado o desprezo ela é uma emoção de superioridade nós sentimos o desprezo quando nós vemos alguém como inferior ou nos vemos como superior quando nós falamos de ver como inferior nós podemos ver como inferior de quatro maneiras pelo menos diferentes por exemplo quando nós vemos alguém como menos interessante o que que acontece quando nós vemos alguém como não interessante nós simplesmente menosprezamos aquela pessoa nós podemos ver a pessoa como menos inteligente ou menos sábio nós escarnecemos dessa pessoa nós podemos ver essa pessoa como menos atraente visualmente ou na pior das escalas nós vemos essa pessoa como menos importante social e hierarquicamente ou seja nós não vemos ela como um indivíduo de importância então ela é uma emoção negativa porque nós nos vemos a pessoa que demonstra uma micro expressão de desprezo ela vê o outro como inferior quando nós falamos do desprezo o músculo associado a essa expressão é o zigomático maior também é o mesmo músculo que é acionado durante uma micro expressão de felicidade porém de maneira assimétrica então assim como os outros gestos por exemplo quando nós falamos da linguagem corporal que não é tão assertiva quanto as micro expressões faciais apesar de ser bastante quando observadas as proporções principalmente os micro gestos e os fatores indiosincráticos da linguagem corporal nós vamos sempre observar que quando uma expressão facial ela é falsa quando ela é produzida assim como a linguagem corporal é falsa produzida principalmente no momento de desonestidade a Dilma hoje quando ela começou a falar nos primeiros cinco minutos ela já demonstrou diversas incumíncias de linguagem corporal porque principalmente quando a pessoa não tem certeza do que ela está dizendo o corpo sempre vai entregar as suas reais motivações a menos que você acredite na mentira que você está contando aí você não vai ter vazamento nenhum a micro expressão de desprezo ela é a única entre todas as 26 que é assimétrica então se você viu um sorriso assimétrico você vai vai ter sempre certeza de que não é uma coisa boa então quando você estiver conversando com uma pessoa você vê que ela fez essa puxadinha de canto de lado aí pra você pode ter certeza que essa pessoa ela está vendo você como inferior e pra finalizar a terceira emoção que é o nojo o nojo que ele é uma emoção extremamente negativa e você pode perceber por essas ruguinhas que são formadas no canto do nariz como se fosse uma tentativa dos músculos da lateral canino o levator lab superiores de fechar o seu orifício nasal você tem uma dilatação do suco nasolabial quando você vê uma micro expressão de nojo porque ela é associada à repulsa então nos primórdios essa emoção que é o nojo se desenvolveu pra alertar que você estava lidando com algo não muito saudável se você agora pegar e pensar numa pessoa que você odeia sabe aquela pessoa que você odeia imagina que essa pessoa está na sua frente agora fingindo ser toda sua amiga te elogiando muito provavelmente você vai fazer uma micro expressão de nojo igual essa que nós estamos vendo aqui no vídeo seu suco nasolabial vai ser repuxado um pouquinho então essas três expressões elas são as mais fáceis de serem observadas na na face humana ok bom essa era algumas das micro expressões mais fáceis que nós podemos colocar o cristiano falou aqui pra não fazer nenhuma colocação política bom acredito que não é uma colocação política o fato de você enumerar que um ser humano teve um determinado comportamento mas vamos lá vamos fazer então aqui uma pequena brincadeira com vocês aí o Vitor Souza não pode participar ok que ele já falou ali que ele é aluno do curso de micro expressões ele está enrolando e não terminou porém ele não pode participar ok vamos fazer o seguinte vamos fazer uma brincadeira aqui que é o seguinte eu vou colocar uns vídeos pra vocês e nesses vídeos vão aparecer uma pessoa fazendo uma micro expressão facial eu quero que vocês tentem me dizer que emoção essa pessoa está sentindo do lado vai ter as sete emoções básicas se vocês acharem que a pessoa não está sentindo absolutamente nada vocês podem colocar neutro ok então vamos lá vamos começar eu vou colocar o primeiro vídeo e e aí conseguiram ver que emoção essa pessoa está sentindo eu vou colocar de novo aqui parece que tem bastante atenção e aí entre essas oito possibilidades qual a emoção que esse cidadão estava sentindo escrevam aí contato é cinco um dois três quatro cinco bom já que ninguém participou ah lá alguém falou desprezo alguém mais eu falei cara de chuchu cara de chuchu bom o cara de chuchu não faz parte vamos para a próxima só o Alexandre ali se manifestou mas fala para ele o que vamos ver depois e esse aqui que emoção essa pessoa está sentindo pode chutar você não consegue identificar é normal afinal de contas se você não tem o desenvolvimento da prática tem que seguir sua intuição e aí que emoção que essa pessoa está sentindo repete o vídeo repete mais uma vez e aí Vitor esse aqui você tem que saber não bom o primeiro estava não não é felicidade vamos passar para o próximo e esse aqui que emoção essa pessoa sentiu opa vou colocar de novo temos algumas respostas a Ana não pode também Ana não vale isso a Ana falou corretamente medo porque já já olha lá eu fui ver lá e vi seu nome a Ana já é especialista ela não vale agora mais esse aqui não se influenciam por ela que emoção essa pessoa sentiu vou colocar novamente a Ana é mega especialista estou vendo aqui no face chutem chutem vamos chutar o pc vamos lá mais uma vez está com uma cara de safadinha mais uma vez vamos para o próximo esse aqui não vale porque já estava lá no exemplo esse cidadão aqui está mostrando felicidade então temos aqui um exemplo clássico de uma micro expressão de felicidade pode ficar tranquilo que depois eu vou passar por cada uma delas e essa aqui de novo mais uma vez e aí o que vocês acham o Cristiano falou desprezo já vamos ver o Alexandre também desprezo vamos ver mais uma e aí vou colocar mais uma vez o que a moça sentiu neste momento o que a moça sentiu neste momento e aí Cristiano chuta aí chuta melhor a moça sentiu de expressidade melhor eu não falar sentiu mojo surneutra tristeza medo medo vamos ver vamos ver o próximo Sarah Sarah Palin cara descobriu o que essa pessoa está fazendo é mega especialista olha a cara disso raiva neutra neutra ok vamos para a próxima e aí ela tem plástica provavelmente mas nesse caso aí não influenciou muito mais uma vez esse aí tirou o coelho da cartola esse aqui tirou o zap sete copos e aí última chance nada chuta aí alguém tem que ir e aí Cristiano eu prometo com surpresa quem falou desprezo Eduardo falou neutro vamos lá para a última colocar mais uma vez é o Tony Stark Tony Stark vou colocar de novo o vídeo muito bem tristeza olha só muito bem tristeza porque vamos descobrir vamos voltar lá nos primeiros vídeos vamos ver o resultado eu vou pausando em cada um dos momentos para que vocês possam visualizar o momento certinho onde acontece a micro expressão primeiro aqui do nosso amiguinho acontece bem aqui deixa eu tentar pausar aqui aqui nesse momento o canto para nós estamos vendo direito ele dá uma leve contraída isso somente de um dos lados que é característico de uma micro expressão de desprezo então vocês conseguirem ver aqui podem ver que acontece bem aqui ó tuque ó tuque tuque pode ver que somente um dos lados é ativado então aqui nós temos uma micro expressão de desprezo fora a cara de chuchu que o Cristiano falou é então viu isso aí portugais brasileiramente falando é cara de chuchu tipo tô nem aí pra você aí Ana lembra disso aí lá no minutos depois para falar que o desprezo foi carinhosamente apelidado brasileiro de cara de chuchu vamos pro próximo esse aqui que é nojo onde acontece bem aqui olha só pausei bem no momento onde acontece o ápice da micro expressão lembra que eu expliquei olha aqui ó a lateral do nariz sendo levantada você pode ver que existe uma dilatação do da dos nostril wings né que é o buraquinho aqui do nariz o levantamento também do do lábio superior bem característico da micro expressão de nojo olha aqui ó tentar colocar ó bem aqui ó então quando você quando você vê a emoção no ápice ó você consegue ver perfeitamente ó olha a cara de nojo como que era o nome do buraquinho da catota? é o nostril do nostril nasal então aqui pode ver que fica bem marcado agora a próxima que era falaram ali acertaram o medo quando acontece o medo? bem aqui olha só o olho dele visivelmente a parte branca né que é uma elevação da pálpebra superior bem acentuada sendo a emoção da surpresa a emoção da surpresa ela é bem mais sutil bem mais rápida ela não tem tanta intensidade o medo ele faz com que a pessoa levante bem mais a pálpebra superior isso é uma resposta fisiológica pra que você possa receber mais iluminação no final da sua córnea né você possa reagir existe uma diferença que acontece quando o medo ele é exibido no rosto na face superior e na face inferior então aqui nós podemos ver que a micro expressão de medo acontece nos olhos ela poderia acontecer na boca também que não é o caso nesse exemplo aqui aqui é uma micro expressão bem sutil vai ficar até meio difícil eu pausar você pode ver que acontece bem aqui ó ó na pálpebra nós temos uma elevação bem só sutil da pálpebra isso aqui é uma isso é uma demonstraçãozinha bem clássica de surpresa aqui como a franja dela está encobrindo a outra isso dificultou um pouquinho de visualizar mas aqui nós temos uma uma micro expressão de surpresa a bochecha dela mexe também isso isso aqui é uma uma contenção aqui de a pessoa está está segurando um pouco o sorriso por estar participando de uma situação inusitada o que é bem comum então aqui nós temos uma uma micro expressão de surpresa as surpresas geralmente ela é acompanhada por outras emoções porque a surpresa é somente aquilo de o desconhecido então ela pode ser acompanhada por felicidade quando nós somos surpreendidos por algo que nos agrada pela raiva quando nós somos surpreendidos por algo que mudou e que não nos nos agradou muito enfim é é é é de qualquer outra emoção aqui é a felicidade aqui nós temos o nosso amiguinho aqui que o pessoal falou raiva então aqui nós temos um um indicador bem clássico da raiva que são os lábios pressionados um contra o outro você pode ver que os lábios quase desaparecem diferente de outra emoção onde os lábios são pressionados também que é a tristeza existe um outro um fato que é um atenuante aqui que não faz parte também de de uma de micro expressões mas faz parte também do conjunto de linguagem corporal que é o chamado eye shield que é o quando a pessoa faz um bloqueio de contato visual fechando os olhos aqui nós temos um um uma fechada de olhos prolongada que acontece quando a pessoa ela tenta mascarar a emoção você pode ver que ele faz um eye shield enquanto ele demonstra a expressão de raiva então quem falou raiva ali eu vi que uma pessoa acertou aqui nós temos a a Lois Lane né do do Batman novo super homem então você pode ver que aqui nós temos um uma demonstração clássica de uma expressão de nojo que acontece aqui tá até difícil de pausar aqui a gente tem uma bem aqui o lábio superior também sendo levantado então que é um belo indicador de uma micro expressão de nojo a próxima aqui é a Sarah Palin então de tristeza acontece aqui nos lábios ela é diferente da raiva como você pode ver no exemplo anterior cidadão pressionando os lábios um quanto o outro na emoção da tristeza geralmente o lábio inferior é que impressiona o lábio superior e você vê esse beicinho aqui sendo formado enquanto os cantos dos ângulos dos lábios laterais são puxados pra baixo existe também uma uma ativação do músculo do queixo aqui sendo levantado que é o mentual é um indicador de tristeza nos lábios e aqui não temos nada era simplesmente cidadão pegando as cartas e olhando não temos nenhuma emoção então ele não teve uma cartada tão boa nas mãos e por fim nós temos aqui o Tony Stark e era tristeza se eu não me engano a Kathleen ela acontece bem aqui olha só os cantos dos lábios sendo puxados pra baixo bem sutilmente aqui ó nós temos o ápice da expressão nós temos aqui uma micro expressão de tristeza bom palmas pra vocês que acertaram obrigado por todos que participaram elas mandaram bem pra caramba é e antes de eu finalizar aqui esses slides eu quero deixar aqui pra vocês uns brindes o primeiro brinde é um infográfico que eu chamo de o infográfico dos quatro fatores da desonestidade que é de uma pesquisa feita por Rosenthal de Paulo e Zuckerman sobre os quatro principais mecanismos que são ativados durante o processo da desonestidade então eu fiz um infográfico bem bem intuitivo bem user friendly tá aqui o QR Code pra vocês poderem baixar PDF e tem um vídeo também que eu fiz tá no canal no YouTube são dois vídeos sobre esse tema parte um e parte dois eu explico alguns dos em cada vídeo eu explico dois mecanismos eu tenho um curso online de introdução análise de microexpressões faciais é pra quem estava aqui participando hoje eu vou dar 50% de desconto pra quem quiser participar é totalmente online e eu forneço acesso também a uma ferramenta que eu desenvolvi onde tem os vídeos pras pessoas poderem praticar então aqui tem o QR Code o valor do curso hoje online é 290 então pra quem tiver aqui hoje vier falar comigo e eu faço 50% de desconto e também tem um brinde que é o grupo exclusivo no Facebook esse grupo eu posto bastante coisa legal faço bastante vídeos já tem um acervo lá de mais de 30 vídeos de análise de mini workshop então pra vocês participarem pra file QR Code chegando na solicitação eu já eu já faço eu aceito vocês no grupo e obrigado aqui estão os meus contatos aqui eu tenho um Vcard em QR Code pra vocês poderem ter todos os meus contatos e agora eu vou parar aqui o compartilhamento de tela e vou responder aí as dúvidas que os senhores possam possivelmente ter e nós já temos aí uma pergunta quem apresenta ansiedade timidez ou fez plástica pode influenciar nas micro expressões sim quem fez plástica principalmente quem coloca botox influencia porque qual que é a função do botox é desabilitar certos movimentos musculares pra que você não gere rugas por exemplo você tem esse músculo aqui que é o corrugador super ciliar que faz essa esse vinco né testa franzida que é utilizado na expressão tanto da raiva quanto também na tristeza quando você faz isso aqui você tem ativação aqui de uma fibra do frontalis junto com o corrugador pra fazer isso aqui você pode ver que gera rugas né então quando a pessoa sorri gera as rugas aqui do suco nasolabial gera rugas aqui do orbicular dos olhos fazendo os pezinhos de galinha então tem gente que fica meio incomodado com isso e aplica botox o problema é que quando você aplica o botox você perde esses movimentos então você vai ficar com a face estática e você não vai conseguir representar muitas das emoções que nós falamos aqui é um exemplo interessante vocês forem assistir um vídeo no youtube da entrevista da apresentadora Ana Hickman contando sobre o sequestro dela que o maníaco tentou matá-la e tudo você pode ver que ela não consegue fazer diversos movimentos a Ana pode ver que a Ana Hickman não faz um AU15 não faz um AU1 nem que a vida dela depende disso você pode ver que a pessoa fica estática ela não consegue demonstrar certas emoções inclusive tem um estudo bem interessante que mostra que existe um aumento no índice de separação após as mulheres aplicarem Botox porque os maridos não conseguem reconhecer expressões faciais de felicidade porque a mulher não consegue contrair mais o orbicular dos olhos ela não consegue demonstrar expressões então fica como se estivesse casado com um robô então influencia sim a questão da ansiedade a ansiedade ela é um processo gerado através do seu aumento da sua adrenalina é o medo ansiedade nada mais é do que uma resposta ao medo que é o chamado medo iminente é o medo de algo que você não sabe quando acontece então quando você tem ansiedade você demonstra muitos indicadores de expressão facial de medo a questão da timidez Ana eu que agradeço sua participação muito obrigado e nos encontramos na próxima semana no treinamento com o doutor professor Freitas Magalhães um abraço é é importante que a alteração do estado emocional da pessoa altera totalmente as expressões faciais altera a linguagem corporal então é isso aí alguém mais tem alguma dúvida não sejam tímidos perguntem um de cada vez senão eu não vou dar conta de responder o Cristiano me perguntou no começo como eu cheguei para essa área aconteceu naturalmente por conta da engenharia social então eu sempre atuei muito voltado para a parte de engenharia social e um dos fatores principais que fazem com que as pessoas respondam emocionalmente são suas expressões faciais então o estudo me ajudou muito a desenvolver as minhas habilidades profissionais e eu acabei desenvolvendo paralelamente essa nova área de atuação ok? bom acho que o pessoal não tem mais dúvidas qualquer dúvida que quiser conversar chamar aí no no facebook estou à disposição Cristiano obrigado pelo convite obrigado a todos que participaram aqui e vocês tem meus contatos estou totalmente à disposição um forte abraço boa noite e tchau tchau obrigado galera mais uma vez obrigado do Anderson Tamborim quem está acompanhando até agora eu vou deixar algo meigo o Anderson para mim sempre será o papai urso ele isso daí fica aí na história e assim espero que a gente possa ter não só outros webinários mas também meetups presenciais dentro do Papo de César de Mim aí vai do exercício de vocês o quão isso o quão esse conhecimento pode ajudar não só nas suas atividades diárias mais postura dentro de reuniões de negócios conversações eventos até mesmo que a gente participa são formas de vocês lidarem com os humanos de uma maneira não vai se sentir um esquisito né mas é uma mas é uma maneira de a gente até mesmo saber se portar o Anderson tem alguns vídeos rápidos no YouTube de posição das mãos essas coisas é bem interessante então assim desculpem aí alguma correria né Anderson também desculpa por ter me esperado mas faz faz parte né e e a gente vai se falando e o vídeo logo estará aí disponível pra vocês e eu muito obrigado aí qualquer coisa procure o papo precisa de mim e até a próxima um abraço abraço tchau tchau tchau